Faz a careta aí Assim? Cadê a careta do Rick? Tá comendo Cadê a careta do Rick? Milk Milk Cadê a careta do Rick? Tá joga bem Ela tá comendo com uma cara de som Cadê a careta do Rick? Como que faz a careta do Rick? Bye 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 bye, Milk Joga beijo, ó Dá para tchê-ya, dá? Dá para tchê-ya Já dá? Já dá? Já dá? Não, não. Já dá? Dá pra titia. Ai, que soninho. Que sono que ela tá. Ai, que já tô com peguiça, mãe. Ah, pai, tô com peguiça. Olha a carinha dela. Vai dormir aí. Acabou em gasteia. Vou até dormir agora.